Olá meus queridos, tudo bom com vocês? Eu sou o Rádio, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. E hoje nós iremos falar de joguinhos que ficaram mais fáceis. Alguns jogos que, às vezes, ajuste mesmo do desenvolvedor, acarretaram em diminuição um pouco da dificuldade pra poder, seja, balancear, deixar um pouquinho melhor pro público. Outros jogos aí realmente se tornaram bem mais fáceis que o padrão pra poder, às vezes, abraçar mais tipos de jogadores novos, às vezes pra modificar os motivos determinados que a gente vai comentar sobre isso. E então vamos falar basicamente desses joguinhos que ficaram mais easies do que a sua versão original ou a sua versão inicial. Eles acabaram alterando. E então, antes de a gente começar o vídeo, se a gente puder deixar seu like, se inscrever no canal. Eu agradeço muito, puxa aquele banquinho, seja aqui do nosso lado e vem comigo pro vídeo. Vamos começar aqui falando do Spyro. O Spyro é um jogo que ficou bem clássico no Playstation 1 com a sua trilogia de jogos principais. Ali, um jogo onde a gente controlaria um dragãozinho, um jogo de plataforma, coletando itens, enfrentando chefes e etc. E, por si só, o Spyro já não era um jogo extremamente difícil. O 2 tinha alguns momentos de dificuldade, principalmente em alguns chefes, como a gente até comentou sobre o Spike aqui num vídeo anterior sobre chefes. E, entretanto, o Spyro quando chegou ao Reignite Trialogy, esse jogo teve uma pequena alterada em alguns momentos e muitos jogadores se questionaram se o jogo estava mais fácil. Muita gente ficou com medo de ser só questão de, pô, eu era novo quando joguei isso aqui, né, Playstation 1, e provavelmente eu melhorei minhas habilidades de jogador. Então, o jogo aí pode ter ficado mais fácil por isso, mas o fato é que não. Existem momentos do Spyro que eles facilitaram um pouco mais o jogo, algumas coisas em questão de realmente de usabilidade do jogo. A câmera melhorou muito, que ajudou em vários momentos que atrapalhavam no jogo original, mas também teve alterações, principalmente em um dos chefes ali, que é bem difícil do Spyro 2, e que muita gente reclamava da dificuldade que era o Spike. E lá, né, você tinha pouco ali espaço pra você atacar esse chefe em questão. E, entretanto, no Spyro, a versão remake dele, a Reignited, eles simplesmente deixaram o chefe muito mais calminho. O cara parece que tomou ali um chazinho, ficou de boa, porque ele é muito menos agressivo que a versão original, fora alguns outros inimigos em momentos do jogo que você sente que ele ficou um pouco mais fácil que a versão original. Não era algo muito necessário de se mudar, não sei se foi isso pra poder balancear o jogo ser, em geral, até fácil, mas o fato é que o Spyro ficou um pouco mais fácil, sim, que a versão original dele. Talvez os jogos aí que são feitos, né, são pegos de volta, na verdade, e que se tornam extremamente fáceis, são os jogos da Square. Por um lado, isso é, eu acho legal, eu até absorvo bem. Por outro, né, isso daí permite a galera cair na tentação e jogar um negócio no modo extremamente easy. Isso é pelo fato de que, quando a Square porta os seus jogos para plataformas mais atuais, vídeo aí Final Fantasy IX e Final Fantasy VII, ela adiciona cheats no jogo. Então, por exemplo, no IX, eu acho que você podia ficar derrotar com um hit os inimigos, ou dar um dano altíssimo. dinheiro infinito, você pode fazer, basicamente um cheat já embutido dentro do jogo, e você não tem nenhuma penalidade por usar isso aqui, você pode usar normalmente, né, e aí você joga o jogo tranquilão de boaça. No SES também tinha isso, você podia desabilitar o encontro com os monstros, e foi o que eu falei. Por um lado, né, isso daí é ruim, porque deixa o jogo muito fácil. Por um outro, eu até entendo, porque o público-alvo desses jogos mais antigos é a galera que mais jogou na antiga do que a galera nova. E geralmente a galera não quer mais, tipo, ter aquele negócio de encontro aleatório, que é um negócio bem chato, às vezes quer acelerar um pouco mais o jogo, o fato dele adicionar esse negócio, deixar o jogo mais rápido, ajuda muito uma parada que os emuladores têm, por exemplo, e isso acaba ajudando. Às vezes você quer entrar no jogo só pra curtir a história, então você, mano, desabilita tudo, deixa você ganhar de tudo muito fácil, e só vai curtir a história dos personagens. Mas, por um lado isso é bom, mas por outro não deixa de ter deixado o jogo extremamente mais fácil. Mas falando de jogos da Square, ainda vou aproveitar minha deixa aqui pra falar do Final Fantasy XII Zodiac Age. Aqui, uma versão bem mais modificada do que os outros jogos da Square, porque aqui adicionava ali os jobs, né, você tinha os jobs principais, os jobs secundários, e por si só, né, você tendo essa tabela de jobs e você fazendo uma build bem certa, o jogo se tornava muito mais fácil. Fora isso, você tinha o Trials, que foi adicionado, que era uma coisa à parte do jogo, que era tipo você ir rushando áreas ali, você ia meio que passando de, entre aspas, levels dessas áreas, e itens que você pegava nessa área ficava pra você. Então, você tinha formas de farm aí, você fazer dinheiro bem mais fácil, graças ao Trials, o que facilitava, e muito o jogo, principalmente no começo, que é um pouquinho, e a curva de dificuldade dele é um pouco pior no começo, depois vai ficando mais fácil. E, né, o Final Fantasy XII é basicamente um jogo que ele possui um sistema de luta diferente, onde você comanda a inteligência artificial dos personagens, você manda o que cada personagem vai fazer, e essas batalhas do jogo, consequentemente, acabam se tornando um pouco mais automáticas. E como eu falei, a Square pega nos seus jogos, ela adiciona o fato de você poder acelerar o jogo até quatro vezes a sua velocidade, algo muito popular nos emuladores. E no Final Fantasy XII era a mesma coisa, então, juntando o sistema de batalha automático de Final Fantasy XII com a velocidade rápida, mano, isso se casava de uma forma ótima, que era possível você farmar e ficar forte muito rápido, sem perder tempo, cara. Tinha métodos de farm, inclusive, que você podia deixar lá, esquecer até o dia seguinte, o personagem estava infinitamente poderoso, e o jogo ficava passeio no parque. Então, é, esse aqui adicionou várias coisas, essa versão é maravilhosa, muito melhor que a original do meu ponto de vista, mas ela é muito mais fácil, ainda se você souber dos Paranauê, do que a versão lá, original do Playstation 2. Bem, em meio a tantas polêmicas que teve na época do Sekiro, devido a sua alta dificuldade, né, muitos aí, né, criticaram, porque teve gente pedindo o modo easy no jogo, que ele precisava respeitar os jogadores, né, o jogo extremamente difícil, a From Software meio que ouviu um pouquinho desses fãs, e decidiu tornar o jogo um pouco mais fácil, mas não se enganem, não foi adicionado modo easy, nem nada no tipo, e sim, alguns ajustes que tornaram o jogo levemente mais fácil, tá, não é um jogo fácil, nem ficou extremamente fácil, tipo os Final Fantasy, mas isso daí, ajudou um pouco, aí, alguns jogadores, principalmente, no uso das armas prostéricas do jogo, então, eles melhoraram, por exemplo, o consumo, né, dos emblemas do espírito, ali, você conseguia comprar eles mais baratos, isso daí, era usado, pra você usar essas armas em questão, né, eles melhoraram o dano de algumas dessas armas, e deixou isso daí um pouco mais, é, ficou um pouco melhor, né, mais útil, as armas aí, adjacentes do personagem, em meio a combate, também, e fora isso, eles, diminuíram a dificuldade, de um dos chefes, mini chefes iniciais ali, que era o touro, e esse touro, é, quando eu joguei, também achei, ele pra mim foi uma das maiores dificuldades iniciais do jogo, eu achei ele um pouco mais difícil ainda, que o primeiro chefe verdadeiro do jogo, e, aí, por causa disso, né, provavelmente, por ele estar logo no início do jogo, eles acabaram pegando esse touro, e deixando ele com menos postura, então, você conseguia encher a barra de postura mais rápido, e, também, ele tinha menos vida, então, ficou bem mais fácil de derrotar ele, e, isso me lembrou de algo curioso, que um inscrito meu acabou de zerar, aí, o Sekiro, e ele falou que o touro não era tão difícil, né, eu falei, pô, deve ter sido eu, então, o problema, só que aí, eu vi que ele jogou o jogo agora, e eu joguei ele logo no lançamento, provavelmente, isso pode ter afetado um pouco a experiência de ambos aí, com esse chefe, mas o fato foi, que sim, o jogo ficou levemente mais fácil, depois dessas atualizações, mas nada demais, você passa mal do mesmo jeito, e, só quero deixar uma menção honrosa aqui, para o Dark Souls, que ficou mais fácil na sua versão remaster, mas, por que que ficou mais fácil na sua versão remaster, se não mudou nada, aí que tá, meus amigos, Blytal, não tinha 10 FPS mais, e era bem complicado, você descer esse mapa com FPS baixo, e dificultava a jogabilidade, você tendo algo mais fluido, você tem algo mais fácil, aqui não é algo de balanceamento do jogo, se, correção de um erro que o jogo tinha, de um problema, de desempenho mesmo, que o jogo tinha, por isso que tá na menção honrosa, aqui, a gente mencionou ele aqui rapidinho, e meus queridos, esse aqui é o vídeo, espero que vocês tenham gostado, se vocês gostaram, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, muito obrigado pela visualização, um grande beijo, um grande abraço, fico por aqui, um beijo no popô, é nóis, e fui!